Vamos falar do Cruzeiro, Cruzeiro que venceu ontem, mas Cruzeiro não tá descansando, o Cruzeiro tá se preparando, porque a maratona é pesada. Não é isso, meu Xará Emerson Panciari? Boa tarde! Boa tarde, Xará! Um abraço pra você. Você falou que eu tava ansioso, eu também tava ansioso, realmente, mais uma vez. Ontem foi um dia e hoje, mais uma vez, de participar do Rádio Esportes com a nossa audiência e também com o nosso público, que tá sempre ligadinho aqui na Rádio de Minas. Romano, eu preciso começar o noticiário falando sobre uma questão importantíssima e tem a ver com ontem a operação do estádio. Ontem, o que a gente percebeu é que no setor amarelo, mais uma vez, teve confusão. Inclusive, pra você que nos acompanha, pode acessar nossas plataformas digitais. Nosso Guilherme Pio, também setorista do Cruzeiro, fez um vídeo mostrando que torcedores entraram, por exemplo, quando o Wagner tinha acabado de balançar as redes, né? O Wagner faz o gol aos nove minutos e aí tinha gente ainda pra entrar. O que eu fiz? Fui atrás do Cruzeiro pra buscar informações, pessoas que têm a ver também com essa articulação de operação de jogos. A pessoa chega no estádio e ela tá tendo esse problema pra entrar. Duplicidade de ingresso, Xará. Acredite se quiser, 2022, duplicidade de ingresso. Gente que pega o ingresso, às vezes, a pessoa já entrou e aí ela, na boa fé, compra lá o ingresso pra entrar, porque uma pessoa tem o programa do sócio-torcedor, a outra não tem, e ela vai na boa fé e não consegue entrar. Isso é falsidade, né? Isso é falso, é um ingresso falso. E aí não consegue entrar porque tem ali uma entrada já prevista e a outra não. É uma questão que aconteceu ontem e aí a pessoa não consegue passar na catraca e a fila agarra e não passa e fica aquele tumulto. Muita gente também se aproveita disso pra tentar entrar no estádio de maneira ilícita, né? Fazendo uma entrada que só fica ali esperando o tumulto e a confusão. Tem furto de celular, mas o Cruzeiro tá atento novamente. Mais reuniões vão ser feitas para que possa conter também esse tipo de prática. E um detalhe, né? É importante pra gente trazer, Romano, porque o Cruzeiro faz dois jogos fora, contra o Ituano e contra o Guarani. Mas depois, no dia 12, é jogo que vai ter Mineirão lotado mesmo, né? Contra o Fluminense. Então, a diretoria do Cruzeiro preocupada com essa situação. Xará? É, é uma situação que aí vai dentro da má fé da pessoa ou da boa fé. Exatamente. O Alexandre tá por dentro desse negócio? Porque chega a ser irritante. Todo jogo, todo jogo tem problema. Romano, por uma questão muito simples. É assim, de Mineirão, torcida organizada, operação de jogo. Eu entendo um pouquinho. Um pouquinho. Eu frequento bastante Mineirão e eu adoro o assunto. O Cruzeiro não está conseguindo organizar os seus jogos. Então, quando a tecnologia está dando errado, é fundamental a gente dar um passo atrás. É importante a gente regredir pra poder colocar a casa em ordem e tentar progredir. Então, vai aqui um conselho para o Cruzeiro e tomara que ele siga. Porque ontem tiveram que abrir o Vermelho Superior, que estava fechado, pra acomodar a gente por causa da superlotação do Amarelo Superior. Então, eu vou falar duas coisas. Uma pro Cruzeiro, outra pro Corpo de Bombeiros. Primeiro, pro Corpo de Bombeiros. Escada. Escada. Tem que ficar livre. A gente vê os jogos. No mundo inteiro, a escada tem que estar livre. Então, o Corpo de Bombeiros tem a obrigação de cuidar disso no Mineirão. Escada não é lugar de torcedor, não é assento. Então, a escada tem que estar livre. E isso é obrigação do Corpo de Bombeiros cuidar com o clube e com a administração do estádio. Passou da hora desse trem de escada virar lugar de torcedor ficar em pé no Mineirão, sentado, fazendo o que quiser. Escada é corredor. Outra coisa. Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro. O torcedor que não é sócio venda ingresso de papel. Coloque ponto de venda no Barro Preto, no Mineirão, na sede campestre, em shopping. Faça igual os clubes que estão fazendo no Rio de Janeiro. Que até o sócio tem que retirar o ingresso. Venda aquele ingressinho de papel. O ingresso físico que imprime. Faça essa venda do Cruzeiro e Fluminense e o seu problema estará resolvido. Porque esse negócio de QR Code, o mesmo ingresso é repassado para três, quatro pessoas. Eles criam tumulto na catraca. O catraqueiro, a segurança do estádio, a polícia militar, vendo o tumulto que está criado, eles pensam o quê? Pô, a gente tem que ajudar esse pessoal. Isso aqui vai virar um tumulto com criança, com mulher, com idoso e libera. E é assim que as pessoas estão entrando, sem pagar no Mineirão. Então o sócio que está pagando está fazendo papel de bobo. Porque milhares e milhares de pessoas, todo jogo, eles pegam o ingresso que é no celular, manda para o amigo, para o vizinho, para o conhecido, para o primo. E o ingresso serve para três, quatro. E aí eles criam confusão na catraca, a catraca tem que ser aberta. Então, Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro, regrida. Vamos vender para o não sócio o ingresso de papel. O sócio tem o cartão, a entrada é com cartão. Aposto com vocês que vai resolver o problema. Para com a venda no site, vende no barro preto. Ah, vai dar fila, nós vamos voltar aos anos 90. Sim, a tecnologia que vocês estão usando não está funcionando. Então, regrida pela segurança do torcedor, que está sendo o ponto principal do Cruzeiro nesta temporada. Vende o ingresso de papel na sede Campestre, no Mineirão, no Barro Preto, no Independência, em shopping, em loja de cruzeirense que queira ajudar. E acabe com esse problema do pessoal pegar um ingresso e quatro, cinco, entrarem com o mesmo ingresso, Romano. E um detalhe, todo jogo está tendo esse problema. Se fosse esporádico, ok. Todo jogo tem esse problema. Cruzeiro Esporte é previsível que tenham sido oito mil pessoas a mais no Mineirão com esse sistema de ingresso. E a informação que eu tenho, gente, eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Eu gosto tanto desse assunto de torcida organizada, de Mineirão, que eu conheço muita gente do batalhão de choque, da polícia, P2, pessoal que fica paisana no Mineirão. E eles estão assustados com a situação que está acontecendo. Então, Cruzeiro, regrida no Cruzeiro e Fluminense. Venda o ingresso de papel para quem não é sócio e sócio só entra com cartão. Aposto com vocês que o problema vai diminuir demais no jogo do dia 12. Tá aí, hashtag fica a dica para o Cruzeiro, viu, Xará? Não, e todas as dicas são muito bem-vindas. O Simões, como falou, né, ele tem essa expertise de coberturas desse caso, desses assuntos. Ô, Xará, o mais absurdo, eu tenho que também devolver para você e para o Simões, porque o meu tempo está passando. Mas o que mais eu fico assustado é porque, inclusive, o Simões falou de polícia, conversava também com o policial, ontem no Mineirão, e ele me falava assim, Pansieri, sabe por que que acontece? Tem grupos articulados que eles ficam alterando o PDF. Agora, pensa, Romano, ele altera o PDF e fica vendendo esse ingresso. Então, é uma situação complicada, mas uma solução foi colocada aí pelo nosso Simões. Quem sabe o Cruzeiro vai ouvir para tentar seguir essa cartilha pensando na partida contra o Fluminense. Sobre duelo contra o Ituano, hoje foi folga, viu, para os jogadores do Cruzeiro. Estão curtindo a família. Olha, amanhã, todo mundo de volta às 10 horas da manhã, pensando no compromisso em Itu. Para essa partida, tem uma baixa, viu? Essa é baixa e tanto. Neto Moura está jogando o fino da bola, ele vai cumprir suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo no duelo de ontem e, por isso, vai desfalcar o Cruzeiro. Mas aí, para a partida contra o Guarani, no outro sábado, às 11 horas da manhã, aí está tranquilão, pode jogar o Neto Moura, mas é uma baixa que o técnico Paulo Pessonano lamenta muito para o duelo contra o Ituano, Xará. É, e lamenta, e tem que lamentar mesmo, porque está jogando muito. Agora, fica tranquilo, viu, Pansi? Porque, como diz a plaquinha que tem aí no seu cenário, o amor sempre vence. A gente volta daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.